O grande lançamento é Christopher Robin, um reencontro inesquecível que leva para as telonas Ursinho Paul e outros personagens como Tigrão, Leitão e Bisonho. Agora um homem de negócios, Christopher cresceu e perdeu o rumo da vida, mas seus amigos de infância decidem embarcar no mundo real para ajudá-lo a se lembrar que aquele amável e divertido menino ainda existe em algum lugar. Acho que ela está onde precisa estar. Mas que explicação, Paul. Obrigado. Paul, por que está aqui? Ah, sim, preciso da sua ajuda. Perdi todos os meus amigos. No longa troca de rainhas para manter a paz entre França e Espanha após anos de guerra, o regente do reino da França, Philippe d'Orléans, propõe uma troca de princesas no ano de 1721. E a chegada dessas princesas pode comprometer os jogos de poder na corte. Em O Protetor 2, Robert McCall trabalha como motorista e ajuda as pessoas ao lado de Susan. Um dia um empresário coloca uma mulher em seu carro e ordena que a leve até a sua casa. Percebendo que ela foi violentada, McCall resolve ir atrás do tal homem com a desculpa do cartão de crédito dele não ter sido aceito. Pouco tempo depois, ele descobre que Susan, uma das poucas pessoas que sabe dos seus atos como vigilante, foi assassinada. Já viu Star Trek? Sim, senhor. Não esquece de me dar cinco estrelinhas, tá bom? Sim, senhor. Eu sei que eu te prometi que eu ia ter essa parada de taxista, mas não. No nacional Como é Cruel Viver Assim, Vladimir está desempregado e perdido na vida. Ele vai entrando em desespero cada vez que escuta a mulher dizer que sonha com uma linda festa de casamento. Eis que surge Regina, uma amiga do casal, e que propõe um plano, sequestrar seu ex-patrão riquíssimo. O que eu sei mesmo, o que eu vivo é para cuidar de criança. Deixa eu te perguntar uma coisa, é só mais uma pergunta. Você se veste sempre assim, meu bem? Você sabe que agora somos só nós duas. Que nós somos uma só. Em Unicórnio, quando o pai de Maria deixa a casa, a menina e a mãe voltam ao cotidiano, esperando que ele regresse. Porém, quando o destino das duas se cruza com um criador de cabras que vive na região, elas se entregam a seus desejos e o futuro de sua família pode se tornar trágico. Ela não é linda? O que você gosta tanto dessa árvore? Ela é minha. Só por isso? Os frutos. Os frutos dela são venenosos. E amanhã você não pode perder aqui no Câmara Notícia a agenda com shows e teatros que acontecem por Campinas e região. Então até lá! E amanhã você está aqui no Câmara Notícia a agenda com a minha família. E aí 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 E aí